Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que nos acompanha em Manaus e nos municípios do interior do estado, muito obrigado pela sua audiência. É bom lembrar que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Os telefones estão na tela, são eles o 3307-3951 e 3307-3952. Além disso, você sabe onde tem internet, é claro. Você pode interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. O segundo bloco do programa agora começa com uma entrevista especial. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios do Agora, Marcelo Ramos, ex-deputado. Eu vou continuar chamando de deputada, é uma questão de respeito, inclusive, e faz questão de lhe dar um bom dia e as boas-vindas. Bacana, bom dia, Amaral, bom dia a toda a produção aqui, bom dia a todos os telespectadores do Agora. O senhor está vindo de férias, né? Eu acredito que renovado, já dá para perceber isso, inclusive, no semblante. É, na verdade, eu tirei, no iníciozinho de fevereiro, 15 dias de férias com a família, mas desde 15 de fevereiro eu já estou reorganizando a minha vida, reestruturando o meu escritório e fazendo uma das coisas que me dá mais prazer, que é escrever, trabalhar como advogado, e mostrando que é possível seguir fazendo política mesmo sem ter mandato, como a gente conversou aqui no início do ano, quando eu estive aqui com vocês. Exatamente. Acredito, inclusive, que a política deve fazer parte da rotina do cidadão brasileiro. Não existe um ser apolítico, principalmente, vivendo num Estado democrático de direito. Não tem como se isolar. E aqueles que se isolam, uma hora ou outra, vão acabar vítimas dessa decisão lamentável. E outra coisa, né, Amaral, eu, essa experiência, esse tempo que estou passando fora da vida pública, eu passei, eu assumi como vereador em 2007, e de lá para cá, todo o tempo tive algum mandato, dois mandatos de vereador e um mandato de deputado estadual, e essa minha experiência fora do mandato, ela está me demonstrando o seguinte, todo político deveria ter que ficar um tempo sem mandato, para se reciclar, para estudar, para viver outras experiências, para viver a experiência do cidadão que, no dia a dia, precisa cumprir suas responsabilidades, cumprir horário, pagar conta no final do mês, que não tem assessor, que não tem verba de gabinete. Então, é uma experiência muito importante para a vida do político. E eu acho até que isso deveria passar a ser regra. Até para trabalhar nas bases do partido, né, daquilo, da essência do que o levou ao poder. Eu acho que revigora, renova, oxigena. A presença, a vida dentro do parlamento, ela é muito cheia de encantos, muito cheia de facilidades. E você experimentar um tempo fora da vida pública, eu acho que oxigena e faz você voltar como um ser humano melhor. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o artigo que é o que eu falo hoje no artigo que eu escrevo a partir de hoje no Agora, né? Exatamente. Que é a necessidade de que só homens bons, homens de bom coração, homens movidos por compaixão, serão capazes de mudar a política. Interessante. Eu, quando eu li o artigo, e está aqui, olha, mostra aqui para mim, Carlinhos. Pega aquela outra câmera aqui. O artigo fica na primeira página do nosso jornal Agora Impresso, era essa a surpresa que eu tinha para você, que está nos assistindo e que não comprou a edição de hoje, mas certamente deve comprar. Está aqui, olha, o artigo, nosso novo articulista, vou dizer assim, do grupo Ramon Neves, que interessante, eu achei muito bom. O artigo é muito simples, é muito curto, é ideal para todos que têm acesso a esse tipo de leitura rápida que é o Agora Impresso. O cidadão, às vezes, está passando no terminal de ônibus, está aqui, Carlinhos, e está no detalhe aí, na câmera do Sidomir Matos, mostrando ali no cantinho, um artigo curto, mas muito eficiente, como tem que ser a comunicação nesses dias. E exatamente isso, eu li e observei que o senhor falou sobre o homem de bom coração, mas eu acredito que tem muito homem de bom coração, mas que acaba, de alguma maneira, esquecendo isso. É, a política embrutece as pessoas, né? Infelizmente, a política virou uma disputa de quantos mandatos você alcança, de quantos votos você tem, e o povo vai passando a ser um mero detalhe na política, quando, na verdade, ela só tem sentido se for um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Então, os homens que estão na vida pública precisam resgatar a compaixão, a solidariedade, o amor ao próximo, a capacidade de se indignar contra uma injustiça. Hoje, você vê, as coisas acontecem, o povo está sofrendo, e os homens públicos fazem de conta que não tem nada a ver com isso. Porque o dele está garantido, no final do mês o salário está na conta, o auxílio combustível, a verba de gabinete. Então, essa vida encantadora, ela vai embrutecendo o homem, e a renovação do mandato passa a ser importante para ele por si mesmo. Como se ela não precisasse, só tivesse sentido se fosse um instrumento para melhorar a vida do outro. Então, eu procurei exercer a minha vida pública assim, procuro continuar lutando, e foi sobre isso que eu escrevi um pouco. Uma outra coisa que eu falo disso é que, diante de tudo que tem acontecido na política, as pessoas vão plantando a semente da desesperança nos seus corações. Ninguém acredita mais em nada. E eu digo o seguinte, viver é uma imposição. Desistir não é uma possibilidade. Então, nós não podemos desistir, nós precisamos acreditar. A desistência está bem clara aqui, quando o senhor fala de desistência, nesse artigo eu lia sobre isso. É interessante quando o senhor fala de embrutecer, né? Falar de homem de bom coração, cita a política, e eu agora o observo falando como articulista, e consigo ver bem essa diferença, apesar de tênue, mas uma diferença muito clara quando o senhor se expressa como articulista. E é interessante, porque é a opinião de quem esteve no poder, e de alguém que viveu esses benefícios que o poder traz, mas que não se acomodou. Eu acho que, além de se embrutecer, eu acho que muita gente se acomoda com a facilidade, e não a utiliza em função do povo. Porque essa facilidade é exatamente para que você otimize o seu potencial de trabalho, otimize suas ideias, otimize sua maneira de trabalhar junto com o povo e pelo povo. E a gente observa, infelizmente, a contramão de tudo isso. A auto-vigilância é fundamental, né, Manuel? Você, o tempo inteiro, a cada final do dia, fazer um balanço de qual é o legado que você está construindo na vida pública, se é um legado de vergonha ou se é um legado de grandeza, que é o que eu termino, inclusive, falando no artigo. E você ter o cuidado de se cercar de pessoas que lhe querem bem verdadeiramente. O bajulador, ele é o maior inimigo da política. Em breve eu vou escrever sobre isso. Porque o bajulador, ele faz o político achar que está sempre tudo bem. Então o cidadão está se afundando, está levando junto com ele para o buraco todas as pessoas que ele representam, e o bajulador está ao lado dele, tentando exaltá-lo e mostrando que está tudo certo. O bajulador é o maior inimigo do político. O Joaquim Nabuco, logo depois da principal vitória dos monarquistas, um pouquinho antes da proclamação da república, os monarquistas tiveram a maior vitória da sua história. E o Joaquim Nabuco escreveu um artigo dizendo o seguinte, cuidado, cuidado porque os parasitas estão tomando a corte. Foi dito e feito. Dois anos depois da maior vitória, a monarquia caiu e a república foi proclamada em 1889. Então é preciso ter muito cuidado, se cercar de pessoas que lhe querem bem, verdadeiramente. Não ter ouvidos só para elogios, ter ouvido também para crítica, aprender. E o ato de escrever para mim é uma alegria. Dia de quarta no Agora e dia de domingo no Em Tempo. Então você vai ter um texto meio mais curto no Agora, de 1.200 caracteres, uma leitura rápida toda quarta-feira no Agora. E todo domingo um texto um pouco mais denso, de 2.500 caracteres no Em Tempo. Fora isso, na Rádio Web, em Tempo, o Artigo das Quartas vai virar um editorial que nós vamos gravar daqui a pouco. A respeito da sua própria reputação como político, eu quero lhe parabenizar pela coragem de ser um articulista de jornal popular, de jornal comunitário, de estar onde as massas estão e dessa maneira colaborar. Porque quando a gente fala de articulista, a gente tem a ideia, e em sua maioria, infelizmente, acaba sendo assim. Eu quero estar num jornal de maior circulação ou naquele jornal que tenha o maior status. E não é uma questão de status, é uma questão de contribuição. E você o faz muito bem no momento em que escolhe um jornal de circulação popular, que está desde cedo nos terminais, ali sendo levado pela mão de trabalhadores, que são os jornaleiros que estão ali todos os dias vestindo essa ideia, essa contribuição social que faz a comunicação. E esse é o primeiro agradecimento que eu faço em nome dos leitores do Agora Impresso. Agora eu não vou deixar de falar de política. Acho isso essencial. A gente não pode deixar de falar de política porque o senhor é um excelente político. E como excelente político, eu imagino que não deva ficar fora da política por muito tempo. Aliás, lamento muito que não esteja entre os secretários recentemente nomeados, porque acredito, tem muito, e essa é a minha opinião pessoal, tem muito a contribuir, seja com a nossa cidade, com a nossa capital, seja com o Estado. Como é que está o andamento da sua posição junto ao seu partido PSB hoje? Bem, primeiro obrigado pelo elogio, Amaral. Nem sei se sou digno dele, mas procuro fazer o melhor. Em relação a compor o secretariado do governador, eu já tinha dito isso para você e repito. Quando eu anunciei o meu voto no segundo turno, eu já disse que não faria parte do governo. Porque a população já é sempre muito temerária desse tipo de acordo, em que você oferece um apoio no segundo turno com a certeza de ganhar alguma coisa depois. Então, eu ofereci o meu voto pelos critérios que enumerei, mas naquele momento já disse que não faria parte do governo para que eu pudesse manter a minha independência. De parabenizar o que está certo, como parabenizei a nomeação do secretário de Segurança, que melhorou a cara do que era a secretária de Segurança, um homem verdadeiramente comprometido com uma política séria e moderna de segurança pública. Espero que com o tempo o seu trabalho comece a aparecer. E como critiquei outras decisões que achei que não foram as mais corretas. Então, a minha independência é um patrimônio que eu preciso e precisava preservar nesse momento da minha vida pública. Eu, em relação a 2016 e a minha filiação partidária, cheguei à conclusão de que no atual momento é menos importante em que partido eu vou estar filiado e, mais importante, juntar pessoas em torno de construir um projeto para a cidade de Manaus e pessoas comprometidas com inaugurar um novo tempo na política do Amazonas. Não dá para, em 2015, nós sermos governados pelos mesmos homens que nos governavam em 1985, quando houve a redemocratização. É preciso construir uma transição. E aqui eu não estou falando do grupo que há 32 anos governa o Amazonas, eu estou falando de todos. Oposição, situação, esquerda e direita. Efetivamente, essa geração que hoje governa o Amazonas desde 1985 não ofereceu as respostas que o povo do Amazonas e que o povo da cidade de Manaus esperava. É preciso inaugurar uma transição. Então, o tempo é de juntar a gente em torno disso. A minha filiação, vamos deixar um pouco mais lá para frente. Foi interessante o senhor tocar nesse assunto. A gente sempre ouve muito falar, né? Ah, mas não existe renovação política. Mas isso não acaba sendo resultado fatal da ausência de líderes que consigam mobilizar a opinião pública, que consigam mobilizar a própria cidade e o Estado em torno de um novo projeto? Amaral, eu penso assim, primeiro que a renovação insiste em se dar em torno de pessoas e não em torno de um projeto. Então, não adianta trocar o A pelo B se o B representa a mesma coisa que o A no que diz respeito à forma de governar. Então, nós estamos em busca de construir um novo projeto. Primeiro isso. Segundo, aqui no Amazonas há um outro fenômeno, que é de que essa geração mais antiga faz de tudo para esmagar as novas lideranças. Quantos eles já não esmagaram no caminho? Ou esmagar não permitindo e não criando condições para que eles disputem a eleição. E eu vivo um pouco essa dificuldade hoje de encontrar um partido que viabilize um projeto eleitoral para 2016. E, por outro lado, quando não conseguem esmagar o caminho da cooptação. Levam para o lado deles. Eu sou meio teimoso. Eu vou encontrar um caminho e não vou me deixar cooptar por eles. Então, vamos ver. A história vai registrar quem conseguiu furar esse ciclo que parece não acabar nunca e que se renova a cada eleição. Eu imagino que o senhor deve, até por conta da própria opinião, escrever em breve sobre reforma política. E imagino que ainda a demora dessa reforma tem sido muito danosa para o nosso sistema democrático e, principalmente, para essa renovação. Todos esperam. Não é só o senhor, não é só eu ou muita gente que acredita ainda em uma política de homens de bons corações. Mas também boa parte da população que está ali no interior espera por essa renovação. E isso depende, é claro, logicamente, de uma reforma política, mas uma reforma intrínseca mesmo. Que venha desde a base e acabe encontrando espaço nos poderes. Isso é fundamental. A gente observa poderes desequilibrados. Na democracia, isso não pode acontecer. O desequilíbrio de poderes leva à autocracia. E não é isso que nós queremos. E, fatalmente, vamos bater na mesma tecla sempre. Por falar nisso, eu acredito que quando o senhor escrever, vai escrever. No Aguara Impresso, no Jornal em Tempo, mas tem ainda a internet que eu vejo como um meio muito capaz de encontrar uma série de outros leitores que, infelizmente, não estão aqui. Certo. Amaral, a reforma política, a primeira pergunta que o cidadão tem que fazer é o seguinte. Qual reforma? Porque tem várias propostas de reforma. Tem a reforma que o PMDB defende de tornar a eleição para os parlamentos majoritárias. Tem a reforma que alguns defendem de financiamento público de campanha. Eu, por exemplo, sou absolutamente crítico e contrário à proposta de reforma política sugerida pela OAB e pela CNBB. Enxergo nela um retrocesso absurdo. Vamos lá. O que eles propõem? Primeiro, financiamento público de campanha. É pegar um bilhão de recursos do Tesouro e disponibilizar para a campanha. Como é que distribui entre os partidos? A sugestão deles. Distribui pelo mesmo critério que distribui o tempo de televisão. Ora, isso vai concentrar 50% de todo o dinheiro para fazer campanha na mão do PT e do PMDB. Isso é democratizar o processo? Isso é reformar o sistema político? Óbvio que não. Se quer realmente diminuir o impacto do poder econômico na eleição, a saída é simples. Financiamento único e exclusivamente de pessoa física com limite de doação de 1% do imposto de renda do ano anterior e sem poder a mesma pessoa doar para mais de um candidato ao mesmo cargo. Ora, Amaral, como é que o cidadão, a doação de campanha é um gesto cidadão, de comprometimento com aquele projeto? Aí o cidadão doa o mesmo para os quatro candidatos ao governo. Espera aí, isso não é um gesto de cidadania. Isso é um gesto de interesse, de estar bem com quem quer que ganhe. Então, doação de pessoa física, estimulando a doação do cidadão, sabe, daquele homem, daquela mulher simples que diz, eu acredito nessa pessoa, eu vou lá depositar 50 reais para a campanha dele. Isso vai baratear, diminuir os custos e efetivamente diminuir a força do poder econômico na eleição. Essa proposta de eleição proporcional em dois turnos, isso é uma proposta esdrúxula, não experimentada em canto nenhum do mundo. Que o eleitor vai num primeiro momento para votar no partido e depois volta para votar no candidato daquele partido. Fortalecendo as burocracias partidárias, a estrutura partidária brasileira... Tem que parar de transformar partido pequeno em moeda de barganha. É burocrática, não existe. Amaral, nenhum partido no Amazonas tem o mesmo presidente há menos de 10 anos, salvo os que existem há menos de 10 anos. Os partidos brasileiros não têm presidentes, eles têm donos que fazem do partido um instrumento burocrático por seus interesses. Todos, absolutamente todos. E alguns ainda voltando para a época das capitanias hereditárias, porque agora passam de pai para filho, de marido para mulher, de irmão para irmã, contrariando completamente uma lógica democrática em que você precisa também de democracia intrapartidária. Oxigenar os partidos, proibir reeleição de presidente de partido para que haja mais rotatividade, para que novas lideranças possam surgir. E disso ninguém fala. Na verdade, a reforma que está aí, bancada pela OAB, sobre os interesses do governo federal, é uma reforma que, na minha convicção, não é na minha opinião, na minha convicção, é um passo atrás que vai fazer muito mal para a democracia brasileira. Opiniões como essa também podem ser encontradas no blog, não é isso? Ah, sim. Segunda-feira entra no ar, já está em teste. E segunda-feira entra no ar o blog do Marcelo Ramos. Não é www.blogdomarceloramos.com.br Não é um blog de notícias, é um blog de opinião. Então não vou concorrer com ninguém, porque não é a minha área. Inclusive, parabéns, ontem foi o dia do jornalista, né? Parabéns a vocês, que levam a informação para todo cidadão. Mas será um blog de opinião sobre as coisas do dia a dia da cidade. Eu já faço isso no meu Facebook e vou ter um instrumento para diariamente dialogar com as pessoas. Registrando também, Amaral, que no artigo do Agora, No final, tem lá um número de contato no WhatsApp, para comentários, para sugestões de pauta. E as pessoas se surpreendem, mas é o meu número e o único que eu tenho. E eu procuro responder todos. Hoje, eu vi a força do Agora, porque recebi dezenas de mensagens de pessoas que leram o artigo, elogiando, sugerindo outras pautas. Não vou, principalmente na quarta, eu não vou escrever só sobre política. Então, você vai abrir e surpreender com artigos que falam de comportamento, de família, de outros temas, que eu acho que isso é importante. Quarta-feira, está certo, garantido no Agora, a opinião de Marcelo Ramos, articulista do grupo. Que bom, bom tê-lo conosco para garantir mais acesso à informação. Isso é importantíssimo. Não é só a opinião, mas a informação que você tem, baseado em toda essa experiência, experiência como deputado e como político atuante, e que continua sendo, inclusive, e isso é importantíssimo para as comunidades que nos assistem. Está aí, olha, está aí o detalhe. Agora é que vai. Prepara esse celular aí, porque agora vai, meu amigo. É 981-34, é isso? 981-34-0020? 981-34-0020. Muito bem, dê sua opinião, faça sua leitura. Aliás, você que não conseguiu comprar o Agora Impresso, é fácil, entra lá no portal Em Tempo, tem a edição digital e você, na edição digital do Agora Em Tempo, do Agora Impresso, você consegue ter acesso ao artigo que está aí o Cristiano Loureiro colocando no detalhe para você que nos acompanha aqui pela TV. São 11h22. Marcelo Ramos, obrigado pela participação mais uma vez no programa. É importante tê-lo aqui. Esse tipo de debate, eu sempre fico muito feliz. Porque a comunidade que está aí do outro lado, às vezes a gente encontra o cidadão na rua e aí ele agradece. Puxa vida, às vezes vocês estão ali e estão falando aquilo que eu quero falar e não tenho a oportunidade. Isso nos deixa muito felizes, porque você também tem essa oportunidade de fazê-lo sempre. Muito obrigado, Amaral. Para mim, alegria, quero agradecer a direção do Grupo Ramã, que me fez esse convite. Dizer da alegria de dividir esse espaço com jornalistas tão competentes e dizer que farei o melhor para dialogar com as pessoas, emitir opinião e exclamar. E clarecer sobre temas polêmicos que envolvem a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito bem. Sucesso nessa empreitada mais uma vez. Que siga adiante sempre com essa postura proativa, politicamente proativa, que é o que a gente precisa. São 11h22. Você que está em casa, obrigado pela audiência e participação de todos os dias. Venha aí, Marcia Lasmata. Pronta, Marcinha? Dica pra você que está em casa, ligado com a gente. Amaral, olha essa dica que eu tenho pra dar. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imekap Hair. Vejam como funciona. Imekap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imekap Hair é diferente. Imekap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imekap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imekap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imekap Hair. Imekap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher fica muito melhor. Você encontra Imekap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, volto contigo. Muito bem, Marcinha. São 11 horas e 24 minutos. O assunto agora é economia, meu amigo. O programa da comunidade vai falar sobre um dos alimentos que é base da alimentação do brasileiro. A imagem está aqui mostrando para você que alimento é esse. Trata-se do nosso pão francês, que tem nome diverso, né? Alguns chamam de francês, outros chamam de careca, outros chamam de pão de sal, massa grossa. Eu sei que esse pãozinho, uma coisa, você não escapa. Ele está mais caro. Ele está... Aliás, já que está pronto aí, né, Márcia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tomou café com o pão francês hoje? Não comi o pão francês, mas estava repleto de pão francês hoje de manhã, que o Gato Júnior trouxe, a nossa Lúcia também, a nossa querida Lúcia também trouxe pão e estava todo mundo comendo pão com ovo frito hoje de manhã. Os dois estão caros. Os dois estão mais caros. Exatamente, olha. A sua... O café da manhã da gente, né? A sua combinação, né? Essa combinação especial, a mazonense adora aquele pãozinho quentinho. De manhã abre ele, passa aquela manteiga cara, que já encareceu também. E aí você pega aquele ovinho frito, eu prefiro de galinha caipira, bota dentro assim, fecha, dá uma amassadinha consistente para ele fazer creque. A gente até esquece do preço, né? Para ele fazer creque e vai em frente. É uma selasma não, porque o pão dela é sem glúten, sem trigo, sem... Sem graça, Mara. Sem graça, literalmente. A realidade, meu amigo, é que esse pão aqui, o nosso companheiro das manhãs, está mais caro. Hoje, inclusive, fiz uma exceção, não comi o tradicional pão francês. Mas o que que isso representa para você que está aí do outro lado, que é mãe de família e que acaba colocando ali no orçamento esse valor a mais? Significa que 15% a mais de impacto você vai ter no orçamento mensal na sua casa. Para a gente entender melhor isso, tem uma reportagem que explica muito bem os motivos desse aumento. 11h26, reportagem na tela. Solta aí, diretor. Dona Neia levou um susto quando foi comprar pão pela manhã. O pão aumentou muito o preço. As coisas aumentam e ninguém vê dinheiro, né? Até porque o dinheiro não está circulando. Mesmo no mercadinho perto da casa dela, o pão já está mais caro. Para os panificadores, não há como evitar o aumento, porque boa parte da matéria-prima usada nas padarias é importada. Como o trigo, que vem da Argentina e Estados Unidos. O que está incidindo maior no reajuste do preço do pão, hoje, chama-se a variação cambial do dólar, que é muito elevada, a questão também de todo o processo industrial que está embutido combustível, energia elétrica, salários, fermento, condicionadores, emulsificantes, todos esses já sofreram reajustes, inclusive, além, muito além, desta necessidade que estamos praticando hoje. Além do preço, quem vai às compras precisa ficar atento ao peso. Algumas padarias não tiram a tara da embalagem e carregam na massa do pão para que ele fique pesado. O IPEM intensificou as fiscalizações na tentativa de evitar que isso aconteça. O consumidor deve verificar se possui uma balança adequada, onde indica o preço e o peso, e o cartaz informando o valor do peso e do preço. O quilo do tradicional pão francês custava, em média, R$ 8,80. Com o reajuste, pode chegar a R$ 10. Interessante a gente falar, inclusive, a segunda parte da reportagem fala de como é a venda do pão aqui no Brasil. Ela é regulamentada pelo peso. Então, você não compra o pão por unidade, você compra ele pelo peso. É claro que algumas panificadoras, principalmente na Zona Norte, Zona Leste da capital, locais menores, panificadoras menores, ali o proprietário acaba fazendo uma relação entre peso e quantidade. Porque eu, por exemplo, não compro pelo peso. Eu não chego lá e peço 500 gramas de pão. Eu peço 20 pães, 10 pães, 30 pães quando o Sidomi está junto, porque ele come 5. O Carlinhos come 10. Então, é assim, eu peço por unidade e a maior parte da população, na verdade, acaba pedindo por unidade. Mas é interessante a gente falar que a regulamentação é por peso. E um pão francês como esse aqui, pesa 50 gramas. Ele precisa, obrigatoriamente, ter esse peso de 50 gramas. Se estiver acima disso aí, já está errado. Se estiver abaixo, mais errado ainda. É importante a gente falar. Agora, Marcelo Asmar, uma das coisas que me chama a atenção no momento em que a gente traz uma matéria de economia, explicando um aumento de 15%, é a seguinte. O salário não aumentou 15%. E se a gente for somar o aumento do pão francês do ano passado e desse ano, a gente chega a quase 25%. Observe bem. O dólar aumentou. Exponencialmente, hoje, o dólar está caro. Isso implica em um impacto enorme nas importações. O trigo é importado em sua maioria. A gente entendeu bem na reportagem da Marquinhos Pereira e do Franklin Moura. No entanto, a gente não tem uma política cambial consistente para manter o ritmo das importações e fazer com que o impacto dessa importação não incida sobre o consumidor. Trocando em miúdos para a dona de casa que está assistindo a gente nesse momento, o consumidor, mais uma vez, paga na balança a carestia do trigo e do pão francês. Porque o frete, tudo aquilo ali que o Ciderpan acabou trazendo para a gente, isso aí é corriqueiro. Aqui na nossa região especial, no estado do Amazonas, que não tem ligação rodoviária com o restante do país, a gente já está acostumado, inclusive, a pagar mais caro por conta do frete. Mas o que realmente encarece hoje o pão é a alta do dólar e um questionamento interessante. A inflação. E essa inflação tem um resultado danoso no dinheiro do trabalhador, principalmente aquele que ganha pouco, Márcia. Amaral, você está falando aí que o pão francês teve um reajuste de 15% só agora. Eu vou te falar um outro número, 17%. 17% foi quanto subiu o valor do feijão. Hoje ele é tido como vilão da cesta básica só aqui em março. Pelo menos 17% de acréscimo é quanto o feijão está custando aí dentro da cesta básica. E outros produtos aí que a gente acabou não mencionando, mas que também tiveram um aumento. Olha o tomate, também teve um aumento a banana, o óleo, a manteiga do café da manhã, que a Lúcia fritou o ovo para o Gato Júnior hoje aí. A gente também tomou café, viu, Amaral? O café também aumentou a carne. E o açúcar, que a bebelzinha, a nossa cupcake, colocou no café para poder a gente tomar o café. Então tudo isso aí, quase 3% de reajuste nesses últimos itens que a gente acabou de dizer, o valor da cesta básica. No mês passado foi de R$ 337,11, que aqui a gente também dá os centavos, viu? Um aumento de 4,92% em relação a fevereiro. Esse foi o maior reajuste entre as 18 capitais. Nós estamos no ranking das 18 capitais que mais reajustaram e que mais tiveram aumento na cesta básica, de acordo com o GES. Então, ou seja, a gente está pagando caro pela cesta básica, está pagando caro pelos produtos do café da manhã, que a gente toma todos os dias aqui na TV, inclusive, e está pagando caro também pela nossa bananinha do almoço. Então tudo isso, e o feijão, claro, que foi o que a gente começou aqui, 17% mais caro. Então está saindo caro comer, Amaral. Literalmente está saindo caro comer. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente fala de aumento aqui e o feijão, meu amigo, o feijão é coisa séria. 63% da população brasileira comem feijão. A maior parte homens, eu acho que cerca de 71% dos homens tem que ter feijão todo dia na mesa. A mulher come um pouco menos. 61% das mulheres comem feijão todo santo dia. E aí, como é que faz? O seu Carlinhos, por exemplo, não abre mão do feijão, esse aqui é o jalo, né? Não, esse aqui é o carioquinha. É, conheço. Está vendo? Conheço de feijão, esse aqui é o carioquinha. Então, o que acontece? Seja jalo, carioquinha, feijão de praia, está mais caro. Alimentar-se hoje no Brasil está muito mais caro. Não é mais caro, é muito mais caro. Então o setor agrícola, que é o maior responsável pela nossa balança comercial, está começando a apresentar situação de desgaste. Por que isso acontece, Amaral? Exatamente porque o preço começa a aumentar. E quando o preço começa a aumentar, é porque existem custos a serem demandados em outros setores. Se faz isso para equilibrar a balança comercial brasileira e para, de alguma maneira, camuflar a tal da inflação. É isso que acontece. Preço sobe. O que é a inflação para a gente entender? Porque muita gente ainda não sabe o que é a inflação. A inflação, meu amigo, é quando o meu e o seu salário não dá conta, não dá conta de comprar aquilo que a gente conseguia comprar no mês passado. Houve o fenômeno da inflação, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. Isso é desvalorização do nosso dinheiro. É isso que acontece. E aí a gente acaba ficando no prejuízo. E quem fica no prejuízo é o pessoal que tem que fazer as compras no supermercado, como, por exemplo, eu. Que todo mês vou lá e sei hoje que o dinheiro que eu gastava no mês passado para comprar, fazer as minhas compras da minha dispensa, ou esse mês eu não consigo mais comprar as mesmas coisas. O diretor está perguntando se o pão sem glúten sai mais barato do que o com glúten. Eu já até desisti, Amaral, de comer pão sem glúten. Eu estou comendo omelete. Eu prefiro pagar o preço do outro que é proteína. 11 horas e 34 minutos. Vamos continuar falando de comida. Come o quê mesmo? Omelete. Omelete. Omelete é ovo. Que não tem nada de especial. É ovo batido. É ovo batido com o tomatinho caro, entendeu? Mas está botando sal agora? Está botando sal. Agora eu coloco, Amaral. Ô, meu, se vocês soubessem o que acontece aqui, cheguei com uma gororoba sem gosto nenhum. Aí eu apresentei ao Amaral Augusto, este aqui que está aqui ao meu lado, que vos fala, Amaral, por que está tão ruim? Você colocou sal? Eu falei, não. Pois é. Coloca só um pouquinho. E, aproximadamente, coloque uma pitadinha de sal. Depois que eu coloquei sal, tudo mudou, Amaral. Tudo mudou. Mas não exagere no sal. Olha a hipertensão. Só uma pitadinha, Amaral, com dois dedinhos, só. Vamos falar que durante todo o mês de abril, minha gente, agora os amantes de boteco terão uma novidade. O concurso de comida, comida de boteco, olha só o nome desse concurso, comida de boteco. O lançamento da quinta edição aconteceu ontem. E a clientela prova o petisco, dá uma nota e ainda saboreia a novidade da culinária local. Vamos ver agora, aqui na tela. Uma gastronomia diferente e criativa. A cozinha do Norte é muito rica. Os botecos estão cada vez mais envolvidos. E o que a gente vê é um resultado de muita criatividade, envolvimento, excelentes locais para as pessoas petiscarem, conhecerem e bastante novidade nos cardápios. Esse prato leva carne e um molho de açaí e mangara taia. Pela primeira vez participando do concurso, o petisco do Bar do Armando já era algo pensado para a Copa do Mundo. Só agora a receita saiu do papel. Começamos a fazer alguns experimentos para botar o prato antes da Copa para oferecer aos turistas, as pessoas que vinham da Europa, dos Estados Unidos, para ver os jogos. Por aqui, opções não faltam. Linguiça caseira em molho de abacate com verduras, que tal? Esse petisco, segundo esse chefe, deu trabalho, mas agradou o público. Ele tem um pouco de trabalho, né? Porque a gente pega a carne, tem que deixar temperada de um dia para o outro. Tem segredos dentro disso aí. E depois a gente coloca, que faz as linguiças. É uma linguiça, acho que de porco, então estava maravilhosa. Com a minha de poteca, eu adoro, né? Então é muito bom esse concurso para fazer um rodízio mesmo em todos os botecos, bares, para conhecer um pouco da nossa comida amazônica. 17 bares e restaurantes participam do concurso que começa nesta sexta-feira. Aí o Jeff, que é o nosso chefe de reportagem, veio fazer uma propaganda para mim. Quem? O Jeff. O Jefferson, né? O nosso Jefferson Muniz, que não está aqui, ele deve ter saído para o almoço ali. Mas ele deve estar por aí, né? E ele veio falar de um petisco amaral, que parece que é um camarão com molho à base de cupuaçu e pimenta. Será que é bom, meu filho? O Márcio Alasmá tem que experimentar, tem que ir para o roteiro aqui. Eu tenho que fazer um sacrifício desse, né, Amaral? Fiquei interessado pela carne aqui, é o molho de açaí com mangaratai. É o molho de açaí. E é essa mistura que é boa, né, Amaral? Essa invenção desse pessoal, porque ser chefe de cozinha não é fácil não, ser chefe tem que ser um mágico, né? Tem que fazer um monte de mistura aí, que no final dá um gosto. Cadê o mágico, Ricardinho? Que dá um gosto bom no final, mas tá aí, tá lançada aí a campanha. Tem um livretinho que espalha aí, que diz quais são os botecos que estão aí com seus pratos, né, previstos aí para essa edição. E aí o pessoal vai ter só o trabalho de comer bem e dar nota. Desafio, meu amigo, e tanto, né? Essa hora eu tô com uma fome aqui, diretor. E aí o Cristiano Loureiro ainda coloca essa carne no detalhe aqui pra gente. Tem um tempinho que eu não como uma carne assim, rapaz, mas olha só que beleza, hein, Cristiano Loureiro? Eu trocaria só, faria uma adaptação rápida, tiraria aqui, né, claro, não tô criticando o prato, nosso amigo. Quero só falar aqui com a comunidade que eu tiraria essa torrada e botava uma farinha do arini. Aí, parente, amassava essa pimenta e vamos pra frente. Marcelo Asmar, vamos mudar de assunto, tá pronta aí a dica? Vamos em frente com o programa da comunidade, são 11 horas e 38 minutos. Enquanto você de casa liga, participa, faz a sua denúncia pra gente enquanto isso, fica atento no que diz a massinha. Amaral, sabia que o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros? Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Veja como calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro, peça calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, dive com farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 39 minutos, já já depois do intervalo. O programa agora vai trazer informações de Atalaia do Norte sobre a explosão de uma ambulância lá no Rio Javari. Observe as imagens que mostram o momento em que tudo aconteceu. Essa ambulância transportava uma equipe de saúde indígena ali da região do Javari. E infelizmente acabou acontecendo esse acidente ali naquela área. E daqui a pouco, depois do intervalo, no agora, todos os detalhes sobre essa situação lamentável que deixou uma pessoa ferida. Em instantes a gente volta com esse e outros detalhes para você, 11h40. Até já!